Olha aí, ó. Ribas do Rio Pardo é isso aí, ó. Progresso. O asfalto chegou aqui pra nós. Rapaz, tem mais de... 10, uns 14 anos já. Que... Tem essas ruas aqui já, tem esses bairros. Nada de asfalto. Tem um tal do João Alfredo que candidatou aqui, prefeito, ganhou. Prometeu que ia asfaltar todo o estoril. E asfaltou, viu? Estoril 1, 2, 3, 4. Tudo asfaltado. O cara falou, prometeu e cumpriu. E hoje chegou o asfalto aqui na porta de casa. Minha honra. Minha honra. Minha honra. Minha honra.